Olá, meu nome é Líriam Cavalheiro, eu sou consultora jurídica da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação Fora do Lar. Hoje vamos tratar da suspensão do contrato de trabalho previsto na medida provisória 9-3-6 em seu artigo 8º, de forma bem prática. Qual é o prazo máximo de suspensão do contrato de trabalho? Ele é dividido em dois períodos de 30 dias, que podem ser consecutivos ou alternados. Qual é a forma de se fazer essa suspensão do contrato de trabalho? Para aqueles empregados que ganham até R$ 3.150 ou acima de R$ 12.000, pode ser feito através de um acordo individual entre empresa e empregado, prevendo todas as regras dessa suspensão do contrato de trabalho. Para os empregados que recebem entre R$ 3.150 até R$ 12.000, é necessário que se faça um acordo coletivo de trabalho entre a empresa e o sindicato laboral ou uma convenção coletiva de trabalho entre o sindicato padronal e o sindicato laboral. E o que o empregado vai receber durante essa suspensão de 60 dias? Ele receberá uma ajuda de custo, que poderá ser custeada pelo governo 100% para aquelas empresas que tiveram faturamento bruto até R$ 4.800 no ano-calendar de 2019, ou para aquelas empresas que tiveram faturamento superior a R$ 4.800 no ano de 2019, o governo pagará 70% da ajuda de custo e a empresa 30%. Lembrando que tudo é ajuda de custo, então sobre esses valores não recaem FGTS nem INSS, porque é como se não houvesse o contrato de trabalho nesse período. Os benefícios. O empregado não tem direito àquele benefício que é em decorrência do contrato de trabalho, como é o caso do vale-transporte, porque ele é para o deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Outros benefícios que são advindos de convenção coletiva ou que não tenham nenhum relacionamento com dias efetivamente trabalhados, eles seguem devidos. Mas a Federação de Hotéis está aqui, de hotéis, bares e restaurantes, está aqui para suprir qualquer tipo de dúvida que existir quanto à implantação da suspensão do contrato de trabalho. A Federação de Hotéis está aqui.